Curta a página e divulgue seu canal na The Hunter Esse vídeo é um oferecimento da Gamer Support Alugue jogos de PS4 super barato Link aqui embaixo na descrição Fala faraós, tudo beleza com vocês? Que é a Game falando aqui galera Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal Hoje mais um vídeo de top 5 do Yu-Gi-Oh Dessa vez vocês pediram o top 5 melhores decks de 2017 Tudo bem que já estamos em 2018 Mas está muito cedo, já é dia 4 Então tá de boa, tá? Mas antes de qualquer coisa, não esqueça de deixar o seu like Seu compartilhamento para me ajudar na divulgação E principalmente na produção de mais vídeos como esse Seja um farol, inscreva-se no canal Botão vermelho logo abaixo e clique no sininho Para receber as notificações Sem mais enrolação, bora lá! Em 5º lugar, TrueKing Dinossauro Um deck extremamente poderoso Capaz de fazer campos muito absurdos Por causa dele, o insínclo dos Yangzins O DeLong, menção especial a ele Foi banido Já que DeLong é uma carta insana Que tem múltiplos efeitos Possibilitando ao deck a terminar o campo com muita carta incrível Vídeo Ultimate Conduct Ou o Exceed dos TrueKing Era muito forte o campo que o TrueKing Dinossauro fazia, cara E ele ainda, graças ao DeLong Terminava com a Counter Trap dos Yangzins Que nega qualquer coisa Inclusive, foi esse deck que levou o Mundial do Yu-Gi-Oh Eu até fiz vídeo pra vocês O link tá aqui na descrição do vídeo Eu sei que não tinha Zodiac lá, tá gente? Mas mesmo assim, foi naquela match Que pelo menos que eu vi que o pessoal viu A merda que o deck é Já que tinha muita gente assistindo Que abriu com o combo Venceu Foi simples assim Foi tipo Abri meu combo Ganhei Não abri meu combo Perdi Era mais ou menos isso Apesar disso Meu coração ficou partido Quando a Konami banei o DeLong Eu gostava muito dele Mas é aquela coisa, né? DeLong é muito insano E tem aquela famosa habilidade De possibilitar inúmeros VTKs E UTKs malucos Então Mais menção honrosa aí Para o TrueKing Dinossauro Um deck muito divertido Na minha opinião Bem legal mesmo Foi interessante ver os dinossauros de volta aí Fazer muito tempo Que a gente não viu os dinossauros no meta E eu gostei bastante mesmo De jogar com ele Bem interessante Em quarto lugar Pendolo Magician Meu deck favorito desse ano E o segundo favorito do Yu-Gi-Oh Perdendo apenas para o Burn Abyss Que é o meu deck favorito Do Yu-Gi-Oh já feito Os novos suportes para os Magician Foi uma coisa excepcional Mano, sério Quando eu li o que a Trap fazia Ou que o Harmonize Magician era capaz Eu já fiquei Caralho, velho Que porra é essa? E então liberaram o efeito E a arte do Astrograph Magician Que é a minha carta favorita do Yu-Gi-Oh Puta que pariu Essa carta é muito linda Essa arte é muito foda E aí, gente Ai meu Deus Foi muito louco Porque aí o Yu-Gi-Oh Pro já colocou Aí já comecei a jogar de Magician Eu falei assim Caralho, esse deck é muito absurdo Que não sei o que Mas era bug Porque o Iris não podia ativar No seu primeiro turno E não pode, beleza? Aí já comecei a dar aquela broxada um pouco Já comecei a falar assim Não, o deck não vai se destacar Mas aí a Conome cria a do Elixir Advent O que fez o Magician Subir bastante E ela decide assim Fazer uma lista por Magician Então liberou 3 Windows Aias 3 Performa Pau Jocker É realmente muito foda Ele é um deck capaz de invocar Todas as invocações do Yu-Gi-Oh Link Pendula Exceed Ensincro Fusion E ainda fazer um campo extremamente quebrado Mas o que mais se destaca no Magician É a sua consistência Já que o deck busca tudo o que ele precisa E o tempo todo Tem o Winston Aia Tem o Performa Pau Jocker Duelist Adivante Tem a Pendulograph Eu esqueci o nome Mas é a Spell Que busca Magician Então é simplesmente muito forte É muito consistente Magician na minha opinião Com certeza o Taia Zero Aqui do TSG Quando o Link do Metal Full Chegar em Fevereiro Eu fiz um vídeo Dos melhores links Para vocês O link está aqui Num card aqui em cima Beleza? Dá uma olhada lá Quando acabar esse vídeo aqui E cara Quando o Metal Full chegar É Taia Zero no sangue É muito absurdo O que o Magician faz Com o Link do Metal Full É muito forte mesmo E fica mais absurdo ainda Se a gente tivesse o Crystal Que não foi confirmado ainda Que é o Link que invoca Thunder do deck O que possibilita o Magician Terminar com um combo Extremamente poderoso Já que a gente acaba com 300 mil cartas na mão E no campo E com o Nature Barkion Que é um Insyncro Que nega Spell Então é muito forte mesmo Mas o Crystal Não foi confirmado ainda Porque se ele for Puta que pariu No Magician Só o que eu posso falar Para vocês é Socorro Para todos Porque o Magician Caralho Em terceiro lugar Espiral O atual dominante Do TSG até o momento Com combos extremamente absurdos E muito poderosos O vídeo de você buscar Várias cartas Invocar várias vezes E terminar Com o campo Avassalado Espiral Caiu na graça Dos jogadores de meta Apesar dele ser um deck Que você faz lá O seu combo Ele também Exinha um pouquinho De habilidade de jogador Tipo Não tanto Quanto o Magician E o Trickster Mas exige Vai Não vou tirar o mérito Tem um pouquinho De habilidade por trás A Link Sumo Veio E junto com ela O Espiral Double Helix Responsável Por alavancar o deck De Abelos Absolutamente nada Para o melhor deck Do formato O Espiral subiu Ele era bosta E virou um ouro Entendeu É tipo isso É muito foda O que o Double Helix Fez pelo deck E com certeza Continua o melhor deck Do formato Até o momento A gente ainda não tem Uma lista ainda Então vamos ver Se a lista vai Até quando me cansou De Espiral Enfim O que eu acho poderoso No Espiral É o Slipper É um monstro Que destrói cartas Praticamente sem custo Quando você tem O Last Resort Equipado nele Ou seja Sempre Ele é um monstro Que destrói cartas Interage com as suas cartas Com as cartas do oponente Ele é imortal Já que o Resort Deixa ele imortal O Last Resort Que é aquela máquina Que se equipa No Espiral E o campo Não deixa você Destruir o Last Resort Então realmente É muito absurdo Lidar com o Slipper Tem que ter Kaiju Porque se não for Kaiju Não sei como é que faz E o Slipper Destrói suas cartas É uma carta Desgraçada Mas desgraçada Com força Mas a ascensão Do Espiral Trouxe também Uma coisa que eu odeio E sempre odiei No Yu-Gi-Oh Handstrap Vence O que que são isso Kaiju? Praticamente Quem tem a Handstrap Necessária Para parar o combo Do outro Na maioria das vezes Vence E como o combo Do Spiral É muito absurdo Múltiplas Handstrap São usadas O que deixa o jogo Na base da sorte Eu uso meu combo Tomo Handstrap Para o meu combo Você faz o seu Eu não tenho Handstrap E você vence É basicamente isso Isso torna o jogo Muito chato A partir do momento Que as cartas Que decidem o game E não quem está Jogando com elas Tem alguma coisa Errada aí Né Konami Me ajuda Por favor O romance de Spiral É terrível Tanto que eles Criaram o Spiral Go Em Second Que realmente É o Spiral Assim Que você Quer ser o segundo Porque o seu oponente Vai fazer o combo Você dá Handstrap Nele E na sua vez Fazer o combo O combo possibilita Até o OTK Você dá o OTK E ganha Isso é muito chato Cara Não Não quero O Yu-Gi-Oh Como está Agora Por favor Que a lista Melhore o jogo Porque Está precisando Viu Cara Em Segundo Lugar True Draco Público Um deck Focado Na normal E no controle De campo Viu Master of Peace Que é o boss Do deck E os True Draco Em geral Inclusive O Dinostra Que foi o que foi Banido Já que ele Buscava a trap Dos True Draco Possibilitando Fazer tributo Summon No turno Do seu oponente E como os True Draco Não exigem Monstra Para tributo Summon Você tributava Uma Spell Trap Contínuos E descia Um bicho De 2.500 Ao custo De nada Era simplesmente Absurdo E ainda Caso tributasse A trap Dos True Draco Você podia Destruir um monstro No campo Era muito forte Então Mas o que deixava O deck Assim Caralho Era o Master of Peace Já que ele é Uma carta Extremamente poderosa Ele tem 2.950 pontos De ataque Ele destrói cartas Em ambos os turnos De jogadores E ele fica imune A Spell Trap Efeito de monstro Depende do que você Tributa Para invocar ele Sem falar Que o deck Tinha a diagram Que é o campo Dos True Draco Que buscava A porra toda Busca todas as cartas De True Draco Ao custo de você Destruir uma carta O que combava Ainda com o deck Então a consistência Do True Draco Puro Era Meu Deus Eles ainda tinham Uma trap Lá Que você podia Buscar um Eu não sei Eu não sei falar O nome do É o Rim O Rim Type Tipo Que é o True Draco Entre asas Você buscava o True Draco Você ativava a trap E buscava o True Draco Para somar um Qualquer um Então o deck Era muito consistente Ele puxava muita carta Era muita carta Mesmo Era muita trap Setada Era coisa louca Coisa de putaria Mesmo Tenho nem o que falar Do primeiro lugar Né gente A única coisa Que eu sei É que os caras Da titia Konami Fumaram muito Quando criaram Cartas Zodiac Que é o nosso deck Em primeiro lugar Exceed Sumam com uma carta Pelo amor de Deus Cara Sem comentários Quebrou a regra De Exceed Praticamente O que mais irritava Do Zodiac Era a possibilidade Da Inguine dele Que exigia poucas cartas Entrar em todos Os decks possíveis Simplesmente O Zodiac Era uma Inguine Que jogava Sozinha Se tava de Tellar Knight Tinha o Zodiac Se tava de Shadow Tinha o Zodiac Se tava de Magícia Tinha o Zodiac Porque o Zodiac Era uma Inguine Que jogava sozinha E não interferia No seu deck Ele melhorava O seu deck O seu deck Era melhor Se você colocasse Inguine Zodiac Era nesse nível Então Meu Deus E aí Quando surgiu Como da Luna Light Da Luna Light Cara O deck terminava Com um campo Muito absurdo E seis cartas Na mão Puta que pariu Zodiac Puro Sempre foi o melhor deck E apesar de existir Zodiac True Dracos Zodiac Magícia Zodiac True King Zodiac Fire Fist Sei lá mano Tô inventando Mas existe Zodiac Zodiac pra tudo Já vi Zodiac em tudo Não tô zoando Esse deck dominou E dominou muito Nosso Zodiac de 2017 Por muito tempo Ele era extremamente Consistente Ao custo de você Precisar abrir Com um Zodiac Ou a Spell Que invocava o Zodiac Do deck Barragem E começar as putaria louca Quando a Link Sumo Foi anunciada Achamos que o Zodiac Eu pelo menos achei Que o Zodiac Ia ser freado um pouco Já que você não ia poder Invocar múltiplos monstros Do extra deck Sem ter o link Pra poder liberar Zonas pra você Mas não A Konami cria a porra Do Missus Radiantes O que possibilitou O Zodiac Conseguir fazer O que ele fazia Antigamente Só que com o Link Que dá Ponto de ataque Pro Zodiac E se morrer Busca um Zodiac Do Grave Então Meu Deus Pelo amor de Deus Porra Konami E aí gente Caralho Eu não falei mais nada Com certeza O melhor deck de 2017 E um dos decks Mais odiados Pelos jogadores Zodiac Puta merda Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Concorda com o meu top? Não concorda? Deixa o seu aí Nos comentários Sempre com educação Respeitando a opinião Dos coleguinhas Por favor Não esqueça de deixar O seu like Pra me ajudar Na divulgação do vídeo Beleza? Se inscreva no canal Se você é novo Para não perder os próximos vídeos Clique no sininho Para receber as notificações Dá o like no vídeo Normalmente Pro YouTube Entender que você gosta dele E continuar mandando ele Pra vocês Algumas pessoas falam Que não recebe meu vídeo Deve ser por causa disso Então por favor Dá o like no vídeo Pro YouTube Pra você gostar dele E continuar te mandando Dá uma olhada Parceira do canal GamerSuport Alugue Jogos de PS4 Link aqui na descrição do vídeo Alugue Jogos de PS4 Direto comigo Beleza? E é isso gente Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos E até a próxima E até a próxima